Música Um dos destaques do Inova Campinas foi a primeira edição do Prêmio Empreendedor do Ano, com cedido às empresas filhas da Unicamp. O maior evento de empreendedorismo do interior do Estado anunciou os vencedores durante a sessão anual do Unicamp Ventures. São três categorias, inovação, impacto social e crescimento. Das três, sai o Grande Prêmio entregue na cerimônia pelo reitor da Unicamp, Marcelo Nobel. Além das três categorias, o Grande Prêmio Empreendedor do Ano ficou para a empresa Neger, na área de monitoramento agrícola. A empresa está no mercado há 30 anos. Quando a gente começa a trabalhar com produtos que a gente não tem nenhum tipo de referencial no mercado, muitas vezes criando mercados novos, a gente consegue, como sendo o primeiro operador desse tipo de produto, desse tipo de serviço, consegue ter uma maior rentabilidade na empresa e, consequentemente, a gente consegue sustentar e crescer o negócio. O Brasil tem um perfil onde o agronegócio é muito forte. Essas soluções que são aplicáveis para as regiões rurais têm uma grande importância e um grande impacto econômico. Então, a gente fica muito feliz de ter esse reconhecimento, ainda mais tendo boa parte da nossa equipe, do nosso time, vindo da universidade. A gente ainda mantém laços com a universidade. Nós temos um convênio com a universidade onde a gente tem alguns pesquisadores que transitam entre empresa e universidade. Então, isso ajuda a oxigenar o nosso processo de criação de novos produtos. Neger também levou o prêmio na categoria Inovação. Ela desenvolve o MetroSat, um sistema que monitora todo o território nacional, inclusive áreas onde não há cobertura de celular. Já em Impacto Social, o reconhecimento foi para a Veduca. Criada há cinco anos, já impactou dois milhões de pessoas por meio de experiências de aprendizagem desenhadas para formar agentes transformadores de organizações, governos e novos negócios. O nosso principal produto é um portal, é o veduca.org. E ali a gente oferece cursos onde o conteúdo é 100% gratuito. Então, qualquer um pode chegar, qualquer um pode aprender. Esses conteúdos são produzidos sempre com profissionais, com professores de instituições super renomadas. O negócio social, a gente sempre fala que é muito desafiador, porque ele tem os desafios dos dois mundos. A gente tem uma preocupação grande de gerar impacto. Então, é uma preocupação que conteúdo a gente vai trazer para gerar um impacto real na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente é um negócio. A gente tem que se manter com as próprias pernas. Então, a gente também tem a preocupação financeira. A empresa de referência em crescimento, eleita pelo Comitê Julgador, foi a Movedu, maior rede de franquias de cursos profissionalizantes do Brasil. Fundada há 13 anos pelo empresário Rogério Gabriel, o grupo Prepara adquiriu grandes marcas em 2017 e fundou a Movedu, com metodologia de ensino híbrido e crédito educativo para todas as idades. Dentro desse ano, nós tivemos um crescimento orgânico forte dentro das redes que fundamos, principalmente isso atribuído a crédito educativo próprio, e é um modelo de escala, de mais unidades para poder chegar em mais alunos. Para o diretor executivo da Inova Unicamp, Newton Frateschi, a premiação não só valoriza talentos empreendedores, mas promove a interação entre as empresas. Criar uma plataforma de, realmente, que dentro desses atores, possa haver uma troca de colaboração, desde investimento, recrutamento, junções, fusões, que podem melhorar todo esse ecossistema, e mais, ajudar a interação do ecossistema com a universidade e do ecossistema fora da universidade. Temos toda a infraestrutura, uma agência de inovação forte, pioneira no Brasil, que está sempre desenvolvendo novas ideias, novos produtos, e, sem dúvida, isso está gerando resultado, é um resultado que tem sido replicado no país como um todo, e acho que a gente tem aí o papel importante no desenvolvimento científico e tecnológico do país.